Oi pessoal, o assunto hoje é colesterol. Se você está com colesterol elevado, lembre que isso é importante e que isso pode aumentar o risco de eventos cardiovasculares, como infarto e derrame. Contrar o colesterol é muito importante. E como é que você pode controlar o colesterol se o colesterol está um pouquinho elevado? Primeiro, lembre que o queijo amarelo, frituras, o ovo e carne muito gorda são alimentos que você deve controlar e se está alto, banir da sua dieta até você controlar o seu colesterol e então o seu médico irá liberar esses alimentos para você. Procure primeiro usar mais castanhas, castanha do Pará, as nozes, as amêndoas, faça elas trituradas para jogar em cima de uma salada, adicione a ricota, o queijo amarelo, o queijo frescal, faça exercícios físicos, procure não fumar, que a gente sabe que cigarro agrava muito o risco de quem tem colesterol elevado e não deixe de fazer dieta balanceada e controlada. Procurar uma nutricionista, um nutrólogo ou um endocrinologista é extremamente importante para ajudar a equilibrar a sua dieta e controlar o seu colesterol. O cardiologista não pode ficar fora dessa jogada, gente. E esse controle tem que ser feito de forma rigorosa porque colesterol elevado não é brincadeira. Fica aqui mais essa dica e até a semana que vem.